Bom dia, gente. Bom dia. Como estão vocês? Começou o meu dia. Vou preparar o meu suquinho, o nosso suquinho, não é? Para começar o dia com a saúde turbinada, né? Tentando não ficar doente nesse tempo tão difícil, com tantas viroses, tantas doenças, temos que nos prepararmos para o nosso dia, assim, alimentando-se com saúde, não é? E quem toma sucos naturais, quem come bem, quem se alimenta bem, não precisa de farmácia, não é, gente? Aqui eu estou preparando o meu suco, né? O suquinho de abacaxi. Hoje eu vou tomar um suco de abacaxi com limão. Preparei de véspera, né? Descascar o abacaxi. Aqui está o limão, descascar o abacaxi do limão. Preparei tudo de véspera para fazer o meu suquinho delicioso, não é? Desde manhã, pelo primeiro alimento do dia. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês hoje o meu suco já pronto. O abacaxi, olha aqui, gente. Está prontinho. Eu preciso de véspera. Aqui está aqui o suco, está aqui o limão. E eu vou agora preparar o suco com farinha de uva, gengibre em pó, farinha de copo importada, colágeno hidrolisado, além do limão e do abacaxi. O colágeno eu não acho, né? Só compro em casa de produtos naturais. O gengibre em pó, não tenho a raiz, né? Eu compro também em casa de produtos naturais. A farinha de coco também, eu compro em casa de produtos naturais. Você pode usar o coco também, viu gente? Pode usar o coco. Mas a farinha é excelente. E a farinha de uva também, você pode usar a uva. Mas como é mais prático, né? E é comprado em casa de produtos naturais, não tem problema nenhum você usá-lo nos seus sucos ou em suas saladas. Agora eu vou preparar, né? O meu suquinho. Vou bater o meu suquinho com esses ingredientes que eu te falei. Eu vou usar o limão por quê? Porque o limão vai alcalinizar o meu sangue. O meu sangue alcalinizado fica menos propenso a infecções virais e bacterianas. Então, ele é rico em vitamina C, não é? Excelente para aumentar a nossa imunidade. É isso que a gente está buscando hoje, né gente? É uma saúde boa para não contrair doenças, não é? Olha aqui, gente, também eu estou usando um profundo de pó de guaraná. Só uma pitadinha de pó de guaraná. Também é natural. Eu não tomo refrigerante, sem tampa da manhã. Eu estou rubindo o meu suco para me sentir melhor, com mais energia, com mais vitalidade, com mais saúde, com mais disposição. Eu faço esse suco todas as manhãs para evitar assim, né? Que eu fique beliscando, comendo coisas o dia todo. Então, o suco é o primeiro alimento que eu tomo pela manhã para uma saúde muito bacana. Fiquem à vontade, curtam o meu canal, compartilhem e eu vou providenciar o suco e mostrar para vocês como eu faço esse suco, tá gente? Fiquem bem à vontade aí, tá bom?